. 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 Como se você está fazendo comigo? Você está fazendo comigo? Você está fazendo comigo? Eu não vou falar comigo, mas não vou falar. Olha lá, um na boca, ele está calando a boca. Vamos lá. O que é? É meu, compadre? Eu conto, compadre, eu me entendo. Eu não sei o que é isso pela tenta. É, não vai, não vai. Eu vou fazer o compadre mais, o que é? É assim, eu vou. Eu vou falar para que eu apertar a mão, eu tenho que entrar. Eu entendo, eu entendo. 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 Não. Não, não vai ser interessante. Ok, está bom então. Eu entendo. Eu entendo, eu entendo... Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Tá tudo assim. É a pastura para morrer costa móvel. Não vamos, nós já não está cuota a costa. Não, 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 não. Não tem um punão, não. Não tem uma pastura que é. Não, não tem pastura. Não. Tá assistendo, tá? Pega o culo nessa casa. Pô, minha mãe, a gente tá falando da Bop. Pia, mãe, a coisa é que não tá fosse. Que é ela ainda. Vamos lá. Ok. Vamos lá. E aí, papai. fica na boca! E aí, e aí, e aí? Que é a culpa? 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 Fica é a culpa? Ok, já que o boi é dela. Nã, não, não, não. Que é aqui? Poxa aí, pede o lixo. Que é a culpa? Que é o foguete? Então eu vou lhe sair. Ok, quem corre?